Você que é do estádio de São Paulo, esta é a sua oportunidade, 2.700 vagas. Gente, é certo que você vai passar, basta estudar. Sou o Wagner Fernandes, especialista em concurso público. Já passei em diversos concursos, estou aqui para te ajudar a passar neste concurso. O que a gente vai ver neste vídeo? Primeiro vão ver informações sobre o que faz, requisitos, como é que vai ser a prova. Depois eu vou te passar o checklist do aprovado, que são dicas de preparação para você realmente ser aprovado. E vamos falar também sobre o salário. Tudo, tudo que você precisa saber para passar neste concurso da Polícia Militar de São Paulo. Vamos começando aqui com as informações básicas. A banca organizadora, a empresa que está organizando é a Fundação Getúlio Vagas, FGV. E eu já digo, é uma banquinha chata, mas nada impossível. Nada que você com bom material, uma boa preparação e com as dicas que eu vou te dar aqui, não vai conseguir dominar. Você vai conseguir com certeza. São 2.700 vagas para soldado. As inscrições vão ser do dia 27 de novembro a 22 de dezembro. E a prova dia 16 de fevereiro. Eu quero que você entenda, a partir do dia de hoje, coloque aí nos comentários. Hoje eu começo a estudar para você se cumprimentar consigo mesmo. A partir de hoje, até o dia 16 de fevereiro de 2025, sua prioridade de vida é passar neste concurso público. Você quer saber o salário, né? Vamos lá. O padrão salário base é 2.033. Depois tem o regime especial de trabalho policial mais 2.033, mais insalubridade de 785. O total dá mais ou menos 4.852. Isso sem falar algum eventual adicional que você receba. Então, este é o salário inicial. E o que você precisa para passar para poder fazer este concurso? Você tem que ser brasileiro, ter entre 17 e 30 anos, altura 1 em 55 mulheres e 1 em 60 homens e ter escolaridade nível médio completo. E mais alguns requisitos, né? Você tem que ter CNH válida. Na categoria B, vai ter um teste psicológico, mas fica tranquilo, gente. Se você é tranquilo na vida, não se preocupe com isso. Eu vejo algumas pessoas pirarem com o teste psicológico e ficarem bem tranquilos. É avaliado uma conduta social. Se você é uma pessoa do bem aí, não se preocupe muito. E vai ter uma análise de aptidão física e mental para o cargo. O que faz um soldado? Primeiro, você cuida da preservação da ordem pública. O que é? Você cuida para que a sociedade como um todo funcione bem. Então, faz policiamento ostensivo. Seguidamente, você vê policiais andando na rua. Ele faz proteção da integridade dos cidadãos e aplicação da lei. É uma polícia mais de controle, vamos dizer, de monitoramento. Não é que nem a polícia civil, que daí é quando o crime já aconteceu e está ali, no caso, registrando, né? As etapas do concurso. Vai ser uma prova objetiva de 60 questões. Vai ter uma prova discursiva. Um teste de aptidão física. E os exames de saúde, que é a avaliação médica, odontológica. E preste atenção, vai ter a avaliação toxicológica. Bom, mais etapas. Vai ter um exame psicológico. Uma avaliação de conduta social. E análise documental. A prova vai ser dia 16 de fevereiro, né? No mínimo, para conseguir ser aprovado, vai ser 30 pontos. E o conteúdo vai ser língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática e administração pública. Vão ser 20 questões de língua portuguesa, 15 de matemática, 15 de conhecimentos gerais, 5 de noções de informática e 5 de administração pública. Então, eu já digo para você, se você olhar minha planilha, que eu costumo planejar, você tem que dar atenção àquelas mais importantes. A mais importante é a língua portuguesa, depois, certamente, matemática e depois conhecimentos gerais. Então, você vai ter que dar mais atenção para a língua portuguesa que matemática. Porque são mais questões. E, assim por mim, menos atenção à noção de administração pública. Aí você me pergunta, Ah, isso significa que eu não vou ter que estudar? Não, você tem que estudar tudo. É apenas a quantidade de horas. Enquanto você vai estudar, sei lá, duas horas aqui, duas horas de língua portuguesa para cada meia hora de noções de administração pública. É isso que você vai fazer. Se você quiser, eu tenho toda uma planilha que te ajude a organizar isso. Você pode... Estou deixando aí o link na descrição para você dar uma olhada. A prova discursiva é uma redação dissertativa. E aí o foco normal, né, da redação é coesão, coerência e argumentação. E você tem que saber para ser aprovado neste concurso. E o teste, o famoso teste de aptidão física, né? É um teste de barra, resistência abdominal tipo remador, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos. É importante lembrar que tem muita gente que passa nos concursos policiais e deixa para treinar no último momento. Não. Minha recomendação é que você já vá treinando desde o estudo, até porque o exercício físico vai dar aí uma relaxada e te ajudar a estudar melhor. Aqui tem uma coisa interessante, até porque se você não é do estado de São Paulo. Mas a prova vai ser aplicada em 51 cidades. Certamente, se você é do estado de São Paulo, vai ter uma cidade perto de você. E aqui tem algumas para você dar uma olhadinha. São Paulo, Guarulhos, Osasco, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Santos, Praia Grande, Caraguatatuba, Registro. E isso aqui é interessante, ó. Teremos algumas cidades fora do estado. Então, se você está em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, você pode fazer a prova nessas cidades. Isso aí é bem interessante. Por que participar deste concurso? Primeiro, a estabilidade. É uma carreira pública. O pessoal está falando aí em contratar pela CLT. Eu acho que a área policial está um pouquinho mais tranquila, né? Contribuição social. Você melhora a segurança da sociedade. Ou seja, é uma carreira que você tem um propósito. A remuneração está atrativa. Além disso, você tem crescimento lá. Você tem benefícios e tudo mais. E agora a gente vai para o famoso checklist do aprovado. Que é o quê? Eu começo para você ver se você está no caminho certo. Se você não está a corrigir para você ser aprovado neste concurso. Se você está iniciando nessa área de concurso, primeiro, tenha o material de qualidade. Não compre aquela apostila da esquina. Então, eu recomendo alguns materiais. Estou iniciando. Nunca estudei para concurso. Nunca fui muito bom na escola. Grão curso online. Eles têm bons resultados. Uma linguagem acessível. Professores interessantes. Bons. Aulas dinâmicas. Muito bom. Outra opção. Não. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa. Não tenho problema com leitura. Gosto de ler. Gosto de estudar. Ou já estou estudando para concurso. Estratégia concurso. É o que mais aprovo. Que tem melhores resultados. Os dois. Você tem 30 dias para testar. Então, você não tem nada para perder. Vai lá. Testa. Se não gostou, eles devolvem o dinheiro. Outra coisa. Eu tenho cupons de desconto. Tanto do GRAND quanto do Estratégia. Se você quer treinar especificamente redação. A gente tem a professora Flávia Rita. E tem cupons lá. E tem outros cursos preparatórios aí. Também bem interessante. Agora, a gente vai falar sobre algumas técnicas. Primeiro que você tem que entender a técnica do aprendizado ativo. Bom, eu não tenho tempo aqui de explicar o aprendizado ativo. Me peça nos comentários. Eu mando para você em detalhes o que é. Mas basicamente é o seguinte. Se você começa a estudar. Começa a se dispersar. Começa a ter sono. Não consegue se concentrar no material. Seu estudo está passivo. E aí a gente tem toda uma técnica para manter o seu cérebro ligado ali no estudo. E ter um estudo ativo. Outra coisa. Revisões. Não deixa para revisar só na semana da prova. Tem gente que faz isso e é reprovado. Você tem que aprender a revisar desde o primeiro dia. Tem um material sobre isso também. E a FGV é uma banca chata, gente. Principalmente em língua portuguesa. Faça muitas questões da FGV. Se você escolher um bom curso preparatório, eles já vão passar para você. Se você quiser estudar sozinho, pegue lá no PCI Concursos. Tenta conseguir aí em algum outro lugar provas da FGV. E a organização do estudo. Como eu falei, tem uma planilha que já faz isso para você. Mas se você quiser fazer sozinho, você vai ter que ou usar o ciclo de estudo. Que é o meu método favorito. Que você não tem tanta pressão. Ou o cronograma tradicional. Aquele que segunda você estuda isso. Terça aquilo. Quarta aquilo ou outro. Se você tem dificuldade de concentração. Muitas pessoas conseguem bons resultados com o método Pomodoro. Junto com a minha planilha, tem um curso do método Pomodoro. Então se você quiser, é só clicar aí na descrição que você consegue acesso. E aí tem métodos de compreensão. Para quando que a gente usa esses métodos? Quando você tem uma dificuldade ou é uma parte muito difícil de entender mesmo. Aí tem a auto explicação, que você imagina que está dando uma aula. Tem a técnica Feynman, que você explica aquele conceito como se fosse para uma criança. Tem o SQ3R e o mapa mental, que é o método mais visual. São métodos para você tentar compreender melhor o conteúdo. E nós temos os métodos de anotações. A gente tem os esquemas, os flashcards. Flashcard, você faz a pergunta de um lado, a resposta do outro. Tem um aplicativo bem bom, gratuito para isso, que é o Anki. A gente tem o próprio mapa mental. E temos também anotações e tudo mais. Bom, o que mais temos aqui? Os métodos de revisões, você pode revisar por repetição espaçada. Os estudos indicam que você tem que ver ao longo do tempo aquele conteúdo diversas vezes para ir para a sua memória de longo prazo. Você tem que estudar por questões anteriores, simulados e grupos de estudo. Grupos de estudo, eu estou começando uma comunidade do Discord. Então, eu estou deixando o link aqui também para você ter acesso a essa comunidade. Ela ainda está começando. Então, vamos ver se tiver dois ou três. Vai mandando mensagem lá. De repente, você já consegue se organizar para o grupo de estudo. Métodos de memorização. A gente tem o Palácio da Memória, que os campeões de memórias utilizam. É bem interessante. Posso mandar para você também, só pedir nos comentários. Temos o método da história, que é um pouco parecido com o da memória. Recursos Bidemônicos, que são aquelas frasezinhas que você repete. E temos a repetição ativa. São métodos que eu não tenho tempo aqui de explicar, mas é bom você ter em mente que eles existem. E cuidado com o emocional, né? Não estique demais a prova. Baixe um tempo para descansar, tenha uma boa alimentação. Vocês que têm TAF já vão. Não esqueça do exercício físico. E estude o máximo que dá, mas sem estudar demais. E agora, uma estratégia para quem é iniciante. Se você está iniciando neste mundo, você vai ter que achar um material de qualidade que vai te dar as principais informações desse concurso. Você talvez, e muito provavelmente, não vai conseguir estudar tudo. Mas o seu foco é aprender o mais importante, o mais rápido possível. Se você já vinha se preparando para outros concursos, ou já tem familiaridade com esse material, ou já vinha se preparando para este concurso mesmo, muito foco em revisão e questões de concursos anteriores. 80% do seu tempo tem que ser questões e revisão. E eu quero, depois que você ser aprovado, volte aqui para comemorarmos junto. E me ajude aí, dando um joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando o valeu nos comentários. Não se esqueça do material que eu estou deixando aí na descrição. E algum material que eu não deixei, só me pedir nos comentários. Abração e sucesso! E aí